Olá, bem-vindo ao nosso portal e canal do YouTube. Hoje eu converso com médico ginecologista, palestrante, defensor da educação de qualidade e diretor do Hospital Policlínica Cascavel, doutor Ovidio Rode. Tudo bem, doutor Ovidio? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Que bom, doutor Ovidio. O senhor fala muito sobre o impacto que a educação e condições sociais bem desenvolvidas teriam em nossa saúde e bem-estar. Eu ouvi na semana passada falando sobre prosperidade. Qual que é a relação disso com a nossa qualidade de vida e o que a gente precisa aprender com os japoneses? Pois então, os japoneses são exemplos para o mundo hoje em termos de processos, em termos de longevidade e qualidade de vida. Então, é o povo que mais tempo vive, em média, 85 anos e só fica doente, em média, dois anos antes de morrer. Enquanto o brasileiro vive 76 anos, em média, e fica doente 18 anos antes de morrer. Então, nós temos um impacto socioeconômico enorme nisso porque nós não fizemos o básico bem feito. E o Japão teve uma necessidade grande, um trauma grande, pós-guerra, de se adequar e fazer o básico bem feito. E eles escolheram cinco pilares que chamaram de Kanyoken para desenvolver o povo e que em 12 anos, esses cinco pilares dão um resultado dito assustador. Então, o que fizeram os japoneses? O primeiro pilar que eles escolheram foi a prevenção de doenças transmissíveis. O saneamento básico, né? Começando também lavando bem as mãos, que é uma coisa simples, mas que eles são básicos nisso. Métodos anticoncepcionais adequados, principalmente preservativos, para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? As vacinas. A saúde bucal, né? Que é uma coisa importante porque se você não faz a higiene e a saúde bucal, você pode desenvolver uma endocardite bacteriana que vai te levar na UTI, que vai te custar muito caro e às vezes até a vida. Verdade. Então, essa consistência em focar na prevenção de doenças transmissíveis deixa o indivíduo saudável. Ele não fica doente. Tanto é que no Japão não tem farmácia nas esquinas, né? Você sabia que se o indivíduo estiver com qualquer necessidade, ele vai até o hospital, ele é consultado e medicado no hospital e sai de lá com os remédios. Então, é um pouco diferente a maneira de lidar com isso. O outro pilar que eles escolheram foi a alfabetização dos adultos e a educação de qualidade para as crianças com o lema, nenhuma vai ficar para trás. Então, eles escolheram o conhecimento, a educação. Esses dois pilares por si mesmo, eles deram um resultado fantástico e a outra situação que eles adequaram foi a nutrição das pessoas. Então, o japonês sabe comer certo, comer nutrientes adequados para o seu organismo, que melhoram a defesa, que melhoram, diminuem as reações do organismo. Lá não tem margarina, lá não tem, tem muito pouco refrigerante, né? Então, são substâncias que fazem lesão, que a gente sabe que não são muito bem-vindas pelo organismo. Então, eu falei para ti de prevenção, de conhecimento, de dieta, atividade física. Atividade física é fundamental para a gente manter uma homeostasia e melhorar nossos anticorpos. O nosso sistema imune, ele precisa ter atividade física pelo menos três vezes por semana, em torno de 20 a 30 minutos, é suficiente. Caminhadas são suficientes para você ter uma atividade física regular e necessária para o teu organismo. Você não vai ser um atleta de ponta, mas vai manter uma saúde de uma maneira adequada para você viver mais e ter menos problema. Não ser sedentário, né? Não ser sedentário, exatamente, né? Outro pilar, então, que garante esse básico bem-feito foi um ambiente político estável que nós não temos para garantir esse básico bem-feito, né? Isso que comentou o meu amigo, ele falou, pô, mano, no Brasil nós não fizemos nenhum desses. Então, a consciência de que nós precisamos fazer o básico bem-feito, principalmente para nossas crianças, né? Para nossa gestante, para nossas crianças e nossos adolescentes é fundamental para eles ficarem bem. Uma dieta com frutas, verduras, legumes, peixe, um pouco de carne aqui, nós comemos carne, até 500 gramas de carne por semana, você pode comer, principalmente carne que o bicho come pasto, coisas verdes. Então, e ovos? O ovo caipira. Por que o ovo caipira? O ovo caipira, a galinha come pasto, então ele é rico em ômega 3, ele é um ovo anti-inflamatório. Isso é importante. É diferente do ovo de granja, que ele é rico em ômega 6 e a galinha só come milho e ração. Então, tem coisas assim que a gente precisa entender e começar a mudar um pouco para as pessoas terem saúde e ficarem melhor e viver mais tempo com menos problemas. Sem dúvida. Doutor Ovidio, mas assim, não te preocupa um pouco a diferença abissal que existe entre a cultura japonesa e a nossa cultura, a cultura brasileira? Como implementar? Agora eu pergunto, eu sei que o senhor é um estudioso, o senhor fala muito sobre isso. A gente conhece alguns projetos que existem já no Brasil, em nível estadual e municipal, de implementar isso em escolas, mas nunca vai para frente, a gente nunca tem um resultado efetivo. Como a gente poderia implementar e tornar efetivas essas estratégias de desenvolvimento, combate à pobreza, ao analfabetismo, à erradicação de doenças, num país como o Brasil, que é devastado por culturas e costumes tão adversos e mergulhado em corrupção. Como é que a gente pode mudar, transformar isso? Então, a primeira coisa que um governo precisa fazer para mudar a história do seu país e colocar no rumo da prosperidade é combater com unhas e dentes a corrupção e a mentira institucionalizada. Isso é fundamental. Em segundo lugar, uma política de nação, para que a gente faça esse básico bem feito, que garanta isso. Um real que você gaste na prevenção, você deixa pelo menos de gastar mil reais na parte curativa. É substancial. Eu vou te dar um exemplo assim. A pessoa não fez a vacina da rubéola. Contraiu a rubéola durante a gravidez, o neném nasceu com problemas neurológicos graves, não consegue falar, não consegue ouvir, às vezes é cega. Então, malformações que vão acompanhar o indivíduo a vida inteira. Quanto vai custar para essa família emocionalmente? Quantas consultas vai fazer para ver? Quanta fisioterapia vai fazer para ver se o indivíduo pode, pelo menos, conseguir se comunicar? Então, nós temos que priorizar a prevenção e começar a enxergar a nossa floresta inteira, não só a nossa árvore. Essa comparação é com a vida. Você pensar mais nos outros também, aprender a pensar nos outros do que em si próprio. Que nós fizemos parte de um mundo globalizado, onde todos os indivíduos são importantes e a gente tem que tratar eles com a regra de ouro. Que faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para ti mesmo. E a praga maior da nação é a corrupção e a mentira. Isso tem que ser combatido de todas as maneiras. E eu vejo um avanço nisso. Por que eu acredito nisso? Por causa da tecnologia. A tecnologia hoje é muito rápida. A informação é precisa. Coisas que demoraríamos anos para nos organizar, podem ser padronizadas e difundidas de uma maneira rápida. No padrão da escola, do ensino básico bem feito. De definir o papel do professor. Então, eu vejo possível e vejo assim uma alavancagem grande, uma ruptura com o passado dessas práticas que deixaram a população brasileira, na maior parte, pobre, miserável, num país tão rico. País de dimensão continental, com recursos naturais inesgotáveis. Eu acho que é o momento da gente mudar. E a sociedade precisa participar disso, principalmente para aqueles que já estão satisfeitos com a vida. Eu acho que é fundamental as pessoas que hoje estão em um patamar de conhecimento e de organização, lembrar que pode ajudar a organizar o resto da nação. Então, nós vamos estar enganados se nós acharmos que sem parte do nosso esforço, o Brasil não vai mudar. O Brasil não vai mudar. Se o Brasil vai mudar sem uma parte do nosso esforço. Nós precisamos fazer uma pequena parcela de esforço para mudar a nação. E eu vejo com bons olhos. Eu vejo assim, eu estou muito otimista com novas práticas que estão aparecendo. Existem vários indícios de mensuração de problemas que antes a gente não conseguia medir e não queria ver. Eu vou dar um exemplo assim, o QI do Japão. Olha, o QI do Japão, um japonês, hoje nós temos 128 milhões de japoneses com alto QI. Eles têm um QI de 103 a 107 pontos. Enquanto um brasileiro tem o QI de 84 a 89 pontos. O QI é o resultado final de todo esse processo que eu falei, desse básico bem feito. O indivíduo organizado, saneado, educado, bem nutrido e com comportamento social, autocontrole, motivação para as coisas boas. Certo. Apto em todos os sentidos. Apto em todos os sentidos. O senhor é otimista, mas a gente precisa desse otimismo nesse momento no país, né, doutor Ovidio? Os nossos políticos, aqueles que estão aí à frente de todas as tomadas de decisões importantes, precisam ter essa consciência também. E não é o país que muda, nós é que mudamos, é o nosso comportamento. A gente chegou aí no limite do tempo, doutor Ovidio, é uma conversa que a gente pode estender em outro momento também. Eu queria deixar o seu contato para quem tiver interesse em conversar com o senhor sobre isso. De repente, empresários, eu acho importante também a iniciativa privada ter essa visão de mudança, né? Tem um contato, como que a gente pode encontrar o doutor Ovidio? A gente costuma usar ou o... E-mail? O e-mail ou o celular mesmo, o WhatsApp, né? E também na Policlínica Cascavel, né? A gente está disponível, o telefone da Policlínica é 2101500, O telefone do meu consultório é 3224-5952. E, na verdade, a gente pensa em ajudar, no sentido de orientar o que é científico, né? Novas práticas, protocolos novos, que nós fizemos parte hoje de um grupo chamado ANAP. Vários hospitais do Brasil, inclusive o Einstein, Sírio-Libanês, que nós usamos os mesmos processos, os mesmos protocolos, apesar de sermos pequenos aqui em Cascavel, no Brasil, nós usamos os mesmos protocolos deles e a gente tem avançado. Então, estuda a política pública, principalmente na área de saúde, e ver o que essas pessoas que estão no topo, como o Japão, fizeram para atingir esse patamar de excelência na vida longa e na prosperidade. Tá certo. Olha, o Kaioken, né? Viva muito e prospere. Esse é o lema, né? Tá aí, portanto, gente, vocês estão vendo no monitor aí os dados para vocês entrarem em contato. Quem quiser também uma palestra, né? Doutor Ovidio fala muito bem sobre isso. Estão aqui os contatos, doutor Ovidio. Eu quero te agradecer muito e te desejar um bom fim de semana, tá bom? Igualmente a todos vocês. Olha, gente, para quem não se inscreveu ainda em nosso canal, TV Medicina e Saúde no YouTube. A gente está esperando lá as suas notificações para que você possa ficar por dentro de todo o conteúdo que tem no maior portal de vídeos sobre saúde e bem-estar do Brasil. Se inscreva lá, tá bom? Mantenham-se a salvo, mantenham os cuidados nessa pandemia. A gente se vê. Até mais.